Alexandre Belfort, queria te perguntar algo, pode perguntar, será que o Pete Best não teria um futuro brilhante nos Beatles? Mas que pergunta é essa mano? Ó, vocês estão ouvindo no fundo, o Beatles com o Tony Shadow e o Pete Best tocando, ele era até um bom baterista, não vou dizer que não, mas ele não jogava pro time amigo, ele não jogava pro time, pergunta pro povo, o cara demorava pra chegar nos ensaios, que achou que ele faltava, e quando ele não veio, o Ringo substituiu ele e tomou, não é que ele não era bom baterista, é que a batida do Ringo encaixou melhor, o Ringo era aquilo, precisava ter aquele cara que é o, como eu posso dizer, o xodó do grupo, entendeu? Aquele cara que todo mundo gosta, o cara que jogava pro time, o cara que esses caras precisavam ter do lado, o Pete Best não, ó ele aqui, já era metido a galã, tudo, entendeu? E outra coisa, não se chora o leite derramado, amigo, perdeu, perdeu, entendeu? Não adianta reclamar.